Léo e Luli G, a letra da girafa Come broto de acássia e não gosta de alfafa Olha tudo por cima a comprida girafa Girafa começa com G G de girafa, gi-ra-fa Léo e Luli, vamos mais uma vez? Come broto de acássia e não gosta de alfafa Olha tudo por cima a comprida girafa Girafa começa com G G de girafa, gi-ra-fa Que legal! Aprendemos mais um pouquinho! G de girafa, gi-ra-fa G de girafa, gi-ra-fa G de girafa, gi-ra-fa